Olá, Ivo Lucas não marcou presença no evento solidário Serv 360 Gala 2023 em Lisboa devido a uma suposta constipação, conforme noticiado pelo Correio da Manhã. A ausência do cantor foi tema de discussão no programa Amanhãs CM da CMTV, onde a Oqueiro fez duras críticas à justificação apresentada. O comentador expressou ceticismo quanto à alegada constipação de Ivo Lucas, sugerindo que a desculpa era esfarrapada e questionando se o cantor realmente não teria comparecido por estar doente. Ao ser questionado por Agatha Rodrigues sobre a veracidade das informações, Oqueiro reforçou que, segundo o que foi divulgado na imprensa, Ivo Lucas alegou estar gripado para justificar a ausência no evento solidário. Oqueiro continuou a manifestar incredibilidade em relação à justificativa, sugerindo que se Ivo Lucas tivesse um concerto remunerado, mesmo com uma constipação, ele provavelmente teria comparecido. O comentador lançou a hipótese de que o cantor não teria faltado se estivesse envolvido em um evento que lhe pagasse um caixinho substancial. A discussão destaca a polémica em torno da ausência de Ivo Lucas no evento solidário, levantando dúvidas sobre a legitimidade da razão apresentada e explorando a possível relação entre compromissos remunerados e a presença do artista. Obrigada por assistir.